O que você passou de pior nesses momentos que você cantou? Como um cara underground, um cara que não tem um reconhecimento público gigantesco, que os caras vão parar na rua e falar Mano, tia, olha o Mano, tia ali, me dá um autógrafo e tal. O que você passou de pior? Ferréz, eu... Recentemente, e a gente talvez um pouquinho mais pra frente vai falar disso, mas eu vou só pensar e vou trazer pra cá, porque vai responder perfeitamente você. Tem um verso de uma música nova, de um projeto que está acontecendo agora, e essa música trata das mortes que a gente presenciou ao longo da vida, certo? Eu já ouvi você falando que você perdeu muita gente, né? Sim. Que você, se você for contar na sua vida, você perdeu muita gente. A gente enterrou muitos amigos, a gente viu muita gente morrer, mas existe um outro tipo de morte, que essa é a morte que eu digo que foi o mais difícil pra mim ao longo dessa trajetória com a música, que é a morte dos artistas. Sim. Que morte que é essa? É assim, ó, quando você encontra, ao longo da sua caminhada, eu vou falar da minha, eu encontrei vários monstros, vários escritores foda, vários compositores embaçados, vários MC pesados, os caras que eu olhava e falava, nossa, esses caras são demais. E ao longo da caminhada, hoje eu olho pra trás e esses caras morreram, mas eles não morreram, perderam a vida, é assim, ó. Eles têm que trabalhar 10, 12 horas por dia pra poder colocar o arroz e o feijão na mesa. E esse mesmo cara, ele também tem que se dedicar pra arte, dedicar pra música. E isso é uma guerra. Você ser um artista, tendo que antes ser um pai, um irmão, um filho, é muito difícil. E nessa guerra, muitos dos nossos morreram e ficaram pra trás. Muitos, a gente perdeu muitos. Então muitos, chegaram a hora que eles não conseguiam tirar o pão da mesa pra pôr na arte, pra fazer uma roupa, pra fazer um boné ou pra poder pagar pra um estúdio, fazer uma música, pra viajar, pra manter a arte do cara. E eu vi muita gente boa dos nossos morrendo na arte e ficando pra trás. Então eu acho que o mais difícil pra mim foi quando eu vi muitos dos nossos morrendo assim artisticamente e quando isso aconteceu comigo. eu já morri e renasci dentro da arte algumas vezes. E é muito difícil. O Maurício mesmo, o Maurício do ETS, que é nosso amigo, nosso irmão. Seu. Meu, né? Meu irmão. Esse foi que me salvou em algum momento também. Porque eu tinha parado, já chegou um ponto que eu parei de escrever. Eu falei, não vou escrever mais. Sabe? De ter desgosto, de ter desilusão. Com os procedimentos, com os nossos próprios irmãos de dentro também, né? Porque tinha muita raposa, felpuda dentro do lance. E quando você põe muito coração, você vai ser passado pra trás. E eu cheguei a parar. Eu cheguei a morrer. Igual muitos que ficaram pra trás. E ressuscitei. Porque eu acho que eu tenho realmente uma missão com a música, saca? Então, pra mim, respondendo agora, depois de estudo, sucintamente, é ver os irmãos que ficaram pra trás. Que morreram, que perderam pra vida de civil. Não puderam ir pra frente com a arte, entendeu? Mas você acha que é falta de qualidade? Falta de estrutura? Ou a favela abandonou esse tipo de rap? Ferréis, eu acho que é um misto, meu irmão. E a gente pode... Eu vou graduar. Assim, do mais pesado, do mais importante pro menos. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que a relevância daquele rap que a gente faz, ela foi colocada em xeque hoje em dia. Saca? O quanto isso que você tá falando é verdade e o quanto é relevante. É verdade o que você tá falando. Realmente a gente precisa ter consciência. Realmente a gente precisa colocar uma música mais focalizada. Realmente a gente precisa angariar a personalidade artística e pôr nas letras aquilo que precisa ser dito. Ok, todo mundo concorda. Ninguém discorda disso. Mas aí, imediatamente, o cara vira a página e fala, beleza, tá, mas cadê as verdes? Cadê as notas? Aí chega um cara do outro lado e fala assim, que abandono isso daí. Vamos falar de groselha aqui. E as verdes chegam. Então, eu acho que isso é difícil. Sabe? Você perdeu relevância, em primeiro lugar, porque o público também não tá ligado. Isso parece que tá anestesiado. Depois, a briga com a família, saca? Você chegar em casa e seu pai, sua mãe, sua esposa, sua namorada ou seu irmão, fala, legal, bacana, sua letra, seu livro, bacana, sua música, seu palco, mas a conta de luz tá atrasada e se não pagar essa agora, vai cortar. Acabou. Acabou a discussão. Então, vem as responsabilidades. E depois, pra fechar em três, aí é um misto de qualidade, se você tem ou não qualidade. E, tecnicamente, né? Você tem um bom estúdio, você tem um bom direcionamento, às vezes você tem alguém que já chegou onde você quer estar pra te direcionar, às vezes você não tem. Então, esses três fatores matam. É que matam os artistas. Você acha que dá tempo ainda? Dá tempo. Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com.br Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? Rumble.com.br Barra Ferrez.